Agora vamos à Brasília, mais uma vez em contato com o Telcuri. Vamos falar sobre as contas públicas, sobre a corrida do governo para cumprir a meta fiscal para 2024. Ontem aguardamos o dia inteiro, né, Tel, o detalhamento de como será feito aquele corte de 15 bilhões de reais no orçamento. O corte gera dado como certo, a questão é quanto cada ministério teria de cortar. E aí, haja conversa aí em Brasília. Porque ontem a gente começou o dia falando sobre esse assunto, mas só no fim da noite é que o governo trouxe em detalhes como será feita essa distribuição desse corte. Como é que ficou, hein, Tel, pastas mais afetadas, tudo dentro do previsto? Dentro do previsto, daquela proporcionalidade que a gente havia mencionado. Os ministérios com os maiores orçamentos seriam os mais impactados. E por que demorou tanto, Carol? Porque não é uma tarefa nada fácil, é um detalhamento que vinha sendo alvo de um trabalho de formiguinha mesmo, dos técnicos do governo federal, para que houvesse uma... para que fosse contemplado o que o governo tem como objetivo. Então, diante de um aumento das despesas e para não exceder o teto previsto no arcabouço fiscal, o governo precisa congelar alguns dos seus gastos. Eles podem ser descongelados? Podem ser descongelados a depender da arrecadação, caso haja uma surpresa na arrecadação mais adiante. Mas, para cumprir a meta fiscal, para cumprir o equilíbrio das contas públicas, o governo anunciou esse contingenciamento, esse palavrão que nada mais é do que congelar os gastos de alguns desses ministérios. Então, os ministérios que foram mais afetados foram os ministérios da saúde, com um congelamento de 4 bilhões e 400 milhões de reais, o Ministério das Cidades, com 2 bilhões e 100 milhões de reais, dos transportes, com 1 bilhão e 500 milhões de reais, da educação, com 1 bilhão e 200 milhões de reais. Para além disso, houve também um congelamento do programa de aceleração de crescimento que a gente via mencionado ontem aqui no jornal. O PAC, 4 bilhões e 500 milhões de reais congelados do PAC. A ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, que é quem faz essa conta nada fácil, o Ministério dela é quem faz, ela já havia dito que essas obras do PAC só seriam afetadas aquelas que ainda não foram iniciadas, ou seja, as obras que já estão em andamento não vão ser afetadas por esse corte. E, para além disso, 1 bilhão de cortes em emendas de comissão. Aquele dinheiro que é indicado por deputados e senadores para as bases eleitorais deles. Pois é, né, Theo? Era algo que, inclusive, falávamos ontem, sobre como seria esse corte diante das emendas parlamentares. E veio esse corte. Num ano eleitoral, agora também o governo vai ter que lidar com esse ruído político aí em Brasília. Exatamente. E só para ir um pouco além. Então, os ministérios foram impactados. Então, eu mencionei aqui o Ministério da Saúde, o Ministério das Cidades, o Ministério dos Transportes. Para além disso, as obras do PAC que têm relação com esses ministérios também serão afetadas. Então, esses ministérios também serão afetados por meio de algumas dessas obras. E, para além disso, as emendas de comissão que vão ser congeladas em 1 bilhão de reais. Porque não são emendas obrigatórias. Não são aquelas emendas impositivas como, por exemplo, as individuais que o governo deve liberar esse pagamento para deputados e senadores. Então, justamente por isso, houve um impacto nessas emendas. E o que acontece a partir de agora, diante desse número que o governo passa, é como uma lição de casa. O governo federal apresenta esses números não só para a população, mas também para os próprios ministérios. Então, citando, por exemplo, aqui o Ministério da Saúde, o governo diz o seguinte. Olha, Ministério da Saúde, vocês têm 4 bilhões e 400 milhões de reais que precisam ser congelados. Vocês, em alguns dias, vão precisar avisar para o governo de onde que vai haver esse congelamento. De quais programas, de quais medidas, de quais ações para políticas públicas voltadas para a área da saúde que serão congelados esses 4 bilhões e 400 milhões de reais. A mesma coisa para os outros ministérios, Ministério da Saúde, por exemplo, 2 bilhões e 100 milhões de reais no Ministério das Cidades precisam ser congelados. Resta agora o Ministério das Cidades, nos próximos dias, fazer um balanço de onde, de quais programas vão ser congelados para somar esses 2 bilhões e 100 milhões de reais. Mas não é uma tarefa fácil. Isso causa, obviamente, uma frustração nos ministérios que precisam implementar as políticas públicas voltadas para as áreas onde eles atuam de maneira primordial. Mas, diante da situação das contas públicas, foi uma medida necessária para que o governo cumpra com a responsabilidade fiscal com a qual se comprometeu. O governo diz quanto e os ministérios agora têm de dizer como, Telcuri. Está explicado. Telcuri, daqui a pouquinho, volta para conversar mais com a gente sobre esse assunto, inclusive trazendo em tela todos esses números com relação a esses cortes previstos pelo governo. Até já, Tel.